O futbolista Judi Corsou, quem estava da parte da nossa seleção juvenil, Regino Sicilia, estava tendo um hat-trick recentemente. Está aqui no momento com a levantar os três gols dentro de apenas 10 minutos de tempo e ajudou seu time a ganhar com a score de 3 para 1. Sicilia estava da parte do equipe da Rouda Eisei e também da RKC Walweg do futebol holandês e atualmente está ganhando na Lituânia.